Olá meus amigos do canal Questione-se, tudo bem pessoal? Hoje eu tenho um vídeo diferente para trazer aqui para vocês, uma mensagem diferente. Meus amigos, o mundo está passando por um momento complicado, é ou não é? Eu costumo dizer que tem uma linha sendo traçada e dividindo os povos, mas como assim dividindo os povos, Renato? Assim como aconteceu com Moisés, lá na montanha, quando ele subiu para receber de Deus os mandamentos, o povo ali se perdeu, começou a idolatrar o bezerro de ouro, um monte de pecados começaram a cometer ali, e as pessoas boas que estavam ali queriam Deus, ficaram o quê? Oprimidas. Ficaram ali, sabe, contra a parede esperando, enquanto os outros falavam, acabou, aí não vai acontecer nada, Moisés já era e etc. De repente vem Moisés, vem Moisés com as tábuas na mão, joga no bezerro, explode aquele bezerro, e ele diz, quem quer Deus, vem para o meu lado, quem não quer, fica com Datã. Ou seja, a linha foi traçada, aqueles que querem Deus, aqueles que não querem. Nessa divisão que aconteceu, a terra tragou Datã e aqueles que não queriam Deus. O mundo hoje está passando pelo mesmo processo, quem quer Deus e quem não quer. Aqueles que querem Deus estão se sentindo oprimidos por todo esse sistema, que de todas as formas tentam fazer com que nós venhamos a nos corromper, de qualquer maneira. Mas as pessoas continuam ali, quero Deus, quero Deus, quero Deus. Caímos, pecamos, mas levantamos e dizemos, quero Deus. E o tempo está chegando. Tem algo muito forte acontecendo no Kentucky. Um reavivamento está em curso. Eu quero te contar essa história nesse vídeo. Dê o seu like, se inscreva aqui no canal. Muito obrigado. Batemos um milhão de inscritos. Meu muito obrigado a todos vocês, pessoal. E esse vídeo aqui, nada melhor que trazer essa mensagem para comemorar um milhão de inscritos com vocês. Vamos lá? Vejam só, pessoal. Reavivamento em andamento na Universidade de Asbury, em Kentucky. O Espírito Santo é tangível na sala. O que está acontecendo? O resumo, mas nós vamos ler aqui a matéria. Eu quero ler completa. O que está acontecendo? Ali, na Universidade Asbury, no Kentucky, teve um culto. As pessoas foram para lá. Só que a história está se repetindo. Assim como em 1970. Não saíram mais. E agora, já está desde o dia 8 de fevereiro acontecendo. E as pessoas estão num revezamento. E vindo pessoas dos Estados Unidos inteiros para participar desse culto. O reavivamento contínuo. Ele não para. Vigília, oração, louvores. Tudo isso acontecendo. Um reavivamento. Um reavivamento está ocorrendo no campus da Universidade Asbury, em Kentucky. O Asbury Collegian relata que durante uma chamada à confissão na última quarta-feira, lá no dia 8 de fevereiro, pelo menos 100 pessoas caíram de joelhos e se curvaram no altar. Desde então, tornou-se um derramamento do Espírito Santo, que não mostra mais sinais de parar. Olha essa imagem. E sabe o que é muito curioso, pessoal? São muitos e muitos e muitos jovens. Hoje nós estamos vendo no mundo muitos jovens perdidos nesse mundão. E ali, inúmeros jovens estão simplesmente se entregando ao Senhor. Por dias, as pessoas têm dado testemunhos, lido as escrituras, adorado a Deus e orado no avivamento contínuo. Alunos, professores e líderes da igreja local participaram. Alexandra Presta, editora do site estudantil The Asbury Collegian, escreveu em um artigo publicado em 8 de fevereiro. Como aluna do último ano, nunca testemunhei nada parecido. E ela está aqui. Veja, eu quero te mostrar um trecho desse vídeo aqui. Preste atenção como os louvores estão acontecendo. Tchau, 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 tchau. Estão cantando Deus, eu preciso de ti. Ele está dizendo que o Senhor está ali, a presença dEle está ali. Que lindo você, gente. Você repara que tem um rapaz até aqui com a camiseta, o The Chosen. Pessoal, essa temporada, a terceira temporada está incrível. Assistam The Chosen. Bom, eu vou deixar esse vídeo aqui no final do nosso vídeo, tá? Presta atenção. Pessoas, professores, líderes da igreja local e alunos do seminário me cercam, todos eles orando, adorando e louvando a Deus juntos. As vozes estão ressoando, as pessoas estão se curvando no altar com os braços abertos, escreveu ela. Um par de amigos se abraçam, um com lágrimas nos olhos. Um grupo diversificado de indivíduos lota o piano e muda perfeitamente de música para música. Alguns até sentam, como eu, com laptops abertos. Ninguém quer deixar. Ou seja, ninguém quer sair dali. O Espírito Santo é tangível na sala. Disse Anne Lee White, estudante da universidade. As correntes foram quebradas. A confissão aconteceu a Deus e Deus foi louvado como santo, santo, santo. No domingo, Presta explicou aos seus leitores que foi o amor que uniu as pessoas por mais de 100 horas dentro do auditório da universidade. A audiência para o avivamento também se expandiu para as capelas estes do Seminário Teológico de Asbury. Há algo tão bonito sobre amor, escreveu ela. E continuou, olha. É mais do que uma emoção passageira ou um mero sentimento. É o que une as pessoas. Estamos aqui no Hughes Auditorium há mais de 100 horas, orando, chorando, adorando e nos unindo por causa do amor. Nós te expandimos neste local, nesta igreja. Do outro lado da rua, no Seminário Teológico de Asbury e além. Posso proclamar esse amor com ousadia, porque Deus é amor. Só que tem algo ainda mais forte nisso tudo. Olha aqui, gente. Essa imagem. Os jovens ali. Também temos idosos. As pessoas de várias idades, mas temos muitos jovens lá, de joelhos, prostrados, clamando. Porque o povo está clamando por esse derramamento. As pessoas estão se sentindo muito distantes de Deus. Nós estamos sentindo assim em algumas vezes. Devido a tudo isso que está acontecendo no mundo. Mas ele não está distante. Ele não nos abandonou. Ele está ali. Precisamos buscá-lo. O tempo traz tudo isso à tona. Mas certamente é um encorajamento. Disse o pastor. Dirigir até Wilmore foi como entrar no campo dos sonhos. Se você construir, eles virão. Uma fila interminável de carros. Disse Maury. De tanta gente que está indo para lá. Depois de falar com o Elisa e ver todos os posts, só tínhamos de vir. Então, o negócio está se espalhando assim. A coisa está se espalhando, espalhando, espalhando. As pessoas estão sendo chamadas e indo. Bom, você pode ver. O pessoal tem chamado muitos. Aqui, mostrando os vídeos. Olha como está lotado. Você vê ali um vídeo curtinho. Olha só. Como está lotado. Em alguns momentos, a superlotação. Bom, o que aconteceu, gente? Em 1970, aconteceu algo assim. Um reavivamento. E, talvez... Por que isso não pode acontecer no Brasil? Alguns estão dizendo que é uma... Está acontecendo novamente, né? O famoso avivamento que ocorreu em Asbury em 1970. Em parte, porque ambos os eventos estão ligados a tempos turbulentos da história americana. Esse movimento do Espírito Santo começou em 3 de fevereiro daquele ano. E durou 24 horas por dia durante 7 dias, segundo relatos da época. A Asbury University é uma universidade cristã particular em Wilmore, Kentucky. Com raízes do movimento Weasleyan Holiness. Então, veja. Você tem lá... Em 1970, aconteceu isso também. Você pode ver uma imagem aqui. Então, veja. Tempos turbulentos. O tempo hoje, é o que eu disse para você. É turbulento. E as pessoas estão indo e falando. Deus, eu quero o Senhor. Eu quero estar contigo. Estão indo, correndo para Ele. Porque a linha está sendo traçada. E o outro lado está o quê? Eu não quero. Quero tudo o que for menos Deus. Porque nós estamos vendo no mundo acontecer uma verdadeira guerra contra Deus. Tá certo? É isso que está acontecendo, gente. É por isso que estamos sofrendo tanto de várias formas. Porque seres humanos que não querem nada de Deus estão aí liderando nações. Estão buscando liderar o mundo. Estão buscando colocar um governo mundial. E essa opressão contra aqueles que querem Deus está acontecendo. E essas pessoas estão fazendo o quê? Entendendo que, olha. O momento é complicado. Eu preciso me aproximar ainda mais de Deus. E é isso que está acontecendo no Kentucky. Quem sabe, essa chama que está ardendo ali, vai para o mundo inteiro. Compartilha esse vídeo, gente. Manda para frente. Eu tenho, no final aqui, eu vou deixar passar o vídeo inteiro para vocês lá. Que eu mostrei ali, tá bom? E você pode ver aqui. Eu separei aqui alguns versículos. Se você abrir em 2 Cronicas. Você, vai lá, 2 Cronicas 7. Desce até o versículo 13. Eu já li algumas vezes para vocês. Você coloca aqui, olha. Se eu fechar, o Senhor apareceu de noite e disse. Ouvi sua oração e escolhi esse lugar para mim como um templo para sacrifícios. Ele falando com Salomão. E ele falou o seguinte, o Senhor. Se eu fechar o céu para que não chova. Ou mandar que os gafanhotos devorem o país. Ou sobre o meu povo enviar uma praga. Preste atenção. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus, eu ouvirei. Perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Sararei a sua terra. De hoje em diante, meus olhos estarão abertos. E meus ouvidos atentos. As orações feitas nesse lugar. Pessoal, essa passagem não é só específica ali para o templo de Salomão. Isso é para o povo de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Dos céus, eu ouvirei. Teu clamor. São inúmeras promessas. Se nós lermos João 14, 16 a 26, diz assim. E eu pedirei ao Pai. E ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo. Não pode. Porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem. Pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos. Voltarei para vocês. E podemos avançar também. E temos outras passagens como Joel. Você pode pegar aqui. 2, 28 e 29. E depois disso, derramarei o meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. Até sobre os servos e servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Então, pessoal. Nós estamos vendo o que está acontecendo no mundo. É realmente algo forte. Em vários sentidos. Nós estamos vendo a maldade se multiplicar. Nós estamos vendo isso tudo acontecendo, gente. Se multiplicando. Ficando forte cada vez mais. As pessoas clamando a Deus. Muitas vezes não vendo saídas. Com essa questão política no mundo inteiro. As pessoas ficando atormentadas. Gente. Se achegue a Deus. Tudo acontece com a permissão dEle. Se está acontecendo é porque Ele permitiu por algum motivo. E nós vamos descobrir lá na frente. O que cabe a nós. Se achegar mais a Ele. Se arrepender. Buscar. Clamar. Porque do céu Ele vai ouvir o nosso clamor. E Kentucky tem algo muito forte acontecendo sim. Compartilhe essa mensagem. Para que mais pessoas possam escutar. Compartilhe esse vídeo. Dê o seu like. Se inscreva no canal. Nosso Facebook. Clica aí para seguir a página. E vou aproveitar aqui. No dia 9 de junho. Nós vamos nos batizar. Sabe aonde? No Rio Jordão. Se você também quer ter essa experiência, gente. Nós vamos passar 10 dias em Israel. Chama aqui no WhatsApp do Ricardo. Esse WhatsApp não é meu. Ele é exclusivo para falar sobre a caravana. Tá bom, gente? Então nós vamos fazer uma caravana para Israel. E até uma homenagem para o meu pai. Foi assim que surgiu. Ele queria ir tanto para Israel. Não deu tempo. Mas nós vamos lá. Vamos passar 10 dias juntos nessa viagem incrível. Que será a viagem das nossas vidas. Então chama aqui. 119-7566-2539. Você vai ter a chance de navegar pelo Mar da Galiléia. E se batizar no Rio Jordão. Conto com vocês. Forte abraço. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos. E assisometry a todos. O que Deus abençoe a todos. E Crunch program estão de vaccines? Oh, God, I need you Oh, God, I need you Oh, I need you Every hour I need you Moments because of his presence Keep praying When we repent, we'll be trembling Your presence is here We'll follow the cloud Your presence is here Oh, God, I need you I won't be dead My righteousness Oh, God, I need you Oh, God, I need you Oh, God, I need you For evermore In the presence of God Christ Jesus Who is to judge living and the dead In his experience And his kingdom Preach the word Be ready in season and out Of season and the fruit Rebuke and soar With great patience and instruction And I think this is what's going on What a powerful name it is What a powerful name it is The name of Jesus Christ Christ my King What a powerful name it is Nothing can stand against What a powerful name it is The name of Jesus What a powerful name it is What a powerful name it is The name of Jesus And I'm lost I'm lost without you Your holy presence Living in me This is my daily bread This is my daily bread For every word So good to me Vivemos tempos sombrios Os inimigos da verdade Tentam sufocá-la de todas as formas possíveis Nós somos os guardiões da verdade Nós somos a geração Que mudará o Brasil Com Deus à frente Não há o que temer Eu sou o Renato Barros Sejam bem-vindos Ao Canal Questões